E o vereador Eric, não sei, eu acho que é uma nossa empolgada, onde ele disse que tem que informar, Rita, mas todas as pessoas que vai pro lado, ela é informada. Agora, só que quando chega lá, parece que tá abordando pro lado político. Não deve trabalhar pro lado político. Porque os benefícios é de todos, são de todos, não é só de quem notou. Não é só de quem notou. Eu acho isso. Uma falta de respeito, tem que ter responsabilidade do funcionário ao gestor. Do funcionário ao gestor, tem que ter essa responsabilidade com o povo. Hospital, dá uma vergonha do hospital da nossa cidade. Dá uma vergonha do hospital da nossa cidade. É que é da pau toda semana, todo mês, quase todos os dias. Você sabe por que esse quebra pau? Porque eu acho que quem é de Gerenoado tem principalmente essa lembrança passada. A gente não via esse quebra pau no hospital de Gerenoado, não. Agora, constantemente, quebra pau. É constante. Primeiro quebra pau que chega lá pra ser ele. O que eu acabo de dizer aqui o vereador, se não consigo ver, você passa na hora e meia, duas horas, três horas, pra ser atendido, já aconteceu de passar esse tempo. Chega lá uma cidadã que toma remédio controlado, que a gente sabe que toma remédio controlado, tem que ter prioridade. Você chega na atendimento, a pessoa chega lá atacada, tem prioridade a essas pessoas. Quando ela vai ser atendida, coitada, ninguém sabe, hoje em dia tem mais de duas horas. E aí teve esse quebra pau que atendido com a paciente na delegacia. Foi ou foi, é polícia no hospital por causa de quebra pau. Isso aí é o maior atendimento. O maior atendimento que está tendo com o Gerenoado. Hoje, outra mãe da família me ligou. Já me ontem, eu tive no hospital hoje, meu filho, com quebrou o braço. Em dois lugares, em dois lugares, cheguei no hospital, enrolar o braço lá pra o atendimento todo jeito, e o médico passei com a injeção. E quando eu era primeiro de aplicar a injeção, eu não tinha acudão pra aplicar a injeção. A acudão é uma aplicar a injeção. Como ela falou, isso eu sei que eu ia levar de casa. Porque quando você vai aplicar uma injeção com o ser humano, tem que ter o acudão. E eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu cheguei com você, chega lá, tudo. Já fui, mas então, tem que ter o carisma, tem que ter uma responsabilidade. E patroa pra botão. Té de noite, essa criança, de nove anos, de São Miguel da Cauliana, sem tomar a injeção, porque não tinha acudão. Você imagina como estava essa situação de almoço. É o que ela falou. Aquela reforma foi uma maquiagem.